Oi, gente! Hoje eu quero que você conheça comigo o fio Pixel, mais um produto da coleção Paralelos da Pinguim. Esse fio é lindo, ele é um acrílico muito macio. E o bacana dele é que ele vem, faz um padrão de três cores, formando listras perfeitas na sua peça. É aquele fio que você pode usar o ano inteiro, fazendo desde chales até regatas, por conta dessa composição dele, que é um 100% acrílico, muito gostoso. Olha bem de pertinho o fio, como ele é macio. Quero mostrar aqui bem no detalhe pra você. As cores estão lindíssimas, olha esses mesclados. Lindo, né? Então, aqui, ó, 100% acrílico, tex 394, e um rendimento muito bom, 254 metros. Vem nesse formato aqui, bem bonitinho de novelo. E já está te esperando no site do Bazar Horizonte. As cores estão belíssimas, você vai amar trabalhar com mais esse produto da coleção Paralelos da Pinguim, que é o fio Pixel.